A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Democie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Está sendo realizado durante toda a semana na Praça Central de Itapes o primeiro acampamento literário e cultural. O evento, que reuniu diversas crianças e adultos, contou com apresentações artísticas, contação de histórias, bate-papo com os escritores, projetos de saúde bucal, além de exposições às obras de arte do pequeno artista. Neste domingo, 20 de agosto, o encerramento do evento contará com uma maratona de contação de histórias e a grande atração final, as Aventuras do Fusca Vela, que acontecerá na Avenida Cis Brasil a partir das 15h30. Também durante o evento, o coletivo Caixa de Pandora do Teatro Lambi-Lambi com o mexicano Daniel Toledo segue encantando crianças e adultos.